E gente, olha, presta muita atenção que agora a gente vai sair de Prado Forte e vai correndo pro Baile da Santinha. Porque a Léo Santana fez o seu primeiro ensaio de verão desse ano, no sábado, tá? Foi agora sábado e eu fiquei sabendo que o cabaré, meu irmão, pegou fogo. E pegou fogo mesmo, vocês vão entender por quê agora. O público estava eufórico para chegar o verão e contando as horas para curtir o Baile da Santinha. Primeira vez curtindo o Baile da Santinha, então tô animada. O ano todo esperando pra vir, vir do interior pra curtir. Pra beber e pra curtir até amanhecer. O bebê tá aqui, ó! Para as edições deste ano, o gigante Léo Santana transformou o maior baile do Brasil no cabaré mais desejado do verão. Wesley Safadão chegou com fortes emoções e falou da relação dele com o Salvador e sobre o Carnaval. Fazer show em Salvador, na Bahia, pra gente é um prazer. Só gratidão, agradeço muito a Deus. Quando a gente sai pra fazer show aqui, eu particularmente, seja Baile da Santinha, Carnaval, seja um festival nosso, pra gente é motivo de alegria. O Léo é um... Eu sempre falo que o Léo Santana é um dos melhores amigos que eu tenho na música, assim. É uma torcida gigante, assim, pelo sucesso dele. Nós já gravamos já algumas vezes. Esse ano a gente não programou até então nada. No Carnaval vai ter o Wesley Safadão aqui? Vamos! A gente vai fazer no Camarote Clube. E tem outro Camarote, que me falhou a memória aqui agora, mas a gente vai estar uns dois shows aqui. Antes de subir ao palco, Gustavo Lima falou da expectativa para o show. O cantor levou o público ao delírio com seu romantismo. Que expectativa pra esse show, Gustavo? A melhor possível, né, cara? Muito feliz de estar aqui e vai ser sensacional. Obrigado, Léo, pelo convite aí. E vamos fazer o que a gente vai fazer. O gigante chegou grandão. E como de costume, Léo Santana não deixou ninguém parado. E trouxe algumas canções, como Posturado e Calmo, Distampei e muitos outros hits. Conta aí pra gente como é que você vê esse carinho do público. Eu sou grato. É gratidão a palavra. Eu sempre sou muito grato a tudo que Deus proporciona pra minha vida, para a vida dos meus. E aos meus fãs, de fato. A vocês da imprensa que estão sempre me dando voz, espaço. Vem sempre prestigiar o baile. E, de fato, a palavra aí é gratidão. E quando eu escuto esse feedback da galera falando sobre o show, sobre o evento Baile da Santinha. Sobre a entrega que o evento proporciona pras pessoas que aqui estão. Isso me deixa muito mais feliz, porque é o que a gente preza, né? Fazer uma boa entrega. Não adianta você ter atrações incríveis e o evento não for bom. Né? Então, é isso que a gente... Pô, cada detalhe, se você acompanhar por dentro aí do baile, é muito incrível, cara. Eu falo meus olhos enchem d'água, assim, porque é algo que eu idealizei desde o início, junto com a minha equipe, quando eu compus a música Santinha, juntamente com o Rafinha RSQ. E de lá pra cá, criamos esse projeto, abrimos mãos, abdicamos de diversas coisas da nossa agenda pra poder focar nesse baile. Lá atrás, ainda, como ensaio de verão, que era muito arriscado fazer o ensaio de sexta-feira, porque a gente perdia a agenda no final de semana, né? A gente, cara, vamos focar em algo pra gente ganhar mais à frente, assim, ao longo prazo. E foi o que aconteceu. O baile da Santinha vai completar 10 anos. Muito rápido. A gente lutava pra colocar 2 mil pessoas em ensaio de verão, lá em 2015 pra 16. Hoje em dia, o baile aí, o ingresso é esgotado, gente do Brasil inteiro, porque esse período de carnaval, de verão, sábado, tá lotado. Então, vem gente de todo lugar e acaba conhecendo o baile. Isso me deixa muito feliz e grato. Família, o universo é o universo. Beijo do GG pra você, Léo, Alex. Obrigado pelo carinho de sempre, sejam sempre bem-vindos. E todos vocês aí que assistem o programa, um beijo do GG. Baianos e turistas curtiram essa experiência incrível que lotou espaço na paralela. A segunda edição do baile da Santinha vai acontecer dia 19 no Etno Wild com muitos convidados, como o DJ Pedro Sampaio, o cantor Belo e Tarciso do Acordeon. Bora, Joal, bora de ar, sobe, levanta o palco novamente, agora, o Bruno aqui, foi! E agora! Vai, desalvinha, desce! Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, vai, vai! Eça, eça! Ai, Daniel, carregando, mostra aqui, meu Deus! Vai, desce, vai, desce, carregando! E aí, o Jovem, o Jovem. Aí, o Jovem, o Jovem. E aí, o Brasil, né, Léo Santana, ele conseguiu atingir um patamar, né, que poucos artistas alcançam. Então, independente do local onde ele esteja, seja em Salvador, seja no sul do país, seja na região norte, independente do local, o baile da Santinha hoje é uma realidade, né, e merece todo o mérito, né, todo o parabéns, porque eles estão sempre trazendo convidados, outros estilos musicais, e daqui a gente fica muito feliz em estar recebendo toda essa turma que o baile da Santinha, dentre outros tantos eventos, anunciam nessa temporada de festas aqui na Bahia. Léo, o seu figurino tá impecável, tá pra cima. Eu tenho certeza que no Carnaval, mais uma vez, ele vem atropelando todo mundo aí. Coisa boa!